Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos ao evento Construindo o Caminho Rumo à Segurança Rodoviária. Meu nome é J. Pedro Correa e quero começar agradecendo a presença de todos a este seminário. Esta manhã estamos reunidos para abordar um tema que certamente deve ser prioritário a todos nós, a segurança no trânsito. Tenho o prazer de convidar para subir ao palco os painelistas deste evento. Vamos dar as boas-vindas ao presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o senhor Luiz Alberto Moreno. O presidente da FIA, o senhor Jean Todd. A representante do Ministro das Cidades e do DENATRAN, a senhora Maria Cristina Hoffman. O prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Cassabi. O governador do estado de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin. A embaixadora da Segurança no Trânsito, a senhora Michelle Yeoh. O campeão automobilístico Emerson Fittipaldi. O piloto de Fórmula 1, Felipe Massa. Senhores, a cada seis segundos, alguém morre ou fica gravemente ferido por causa de um acidente de trânsito no mundo. Isto significa que, por ano, aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas morrem como consequência dos acidentes de trânsito e se estima que outros 50 milhões sofram lesões físicas que as incapacitam de forma parcial ou total. Como resposta ao chamado para unir esforços para a década de ações 2011 e 2020, o Banco Interamericano de Desenvolvimento se uniu aos esforços de um grupo de instituições e parceiros estratégicos, entre eles a FIA, para chamar atenção para as altas taxas de mortalidade provocadas pelos acidentes de trânsito no mundo. Em março de 2010, com um compromisso firme e um programa de trabalho alinhado aos cinco pilares da década de ação, o presidente do BID, Sr. Luiz Alberto Moreno, anunciou o lançamento oficial da Estratégia de Segurança no Trânsito durante a reunião anual dos governadores do BID realizada em Cancún, no México. Com isto, o BID procura liderar um processo de mudança nos países da América Latina e Caribe para fomentar uma cultura política e social que aspire com uma região livre de sinistros no trânsito. Quero convidar ao pódio o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Sr. Luiz Alberto Moreno, para que nos fale deste processo de mudança. Bom dia a todos. Eu pido desculpas de meu portuñol, mas eu estou em aula de português pelo Rio. Você desculpará também o acento carioca. Mas eu quisera, primeiramente, complementar o caro governador Geraldo Alckmin, o querido e caro prefeito Gilberto Cassave, o meu bom amigo Jean Todd, Michel Yeo, certamente a Felipe Massa, Emerson Fittipaldi, mas também aos vice-governadores, os governadores que estão aqui com nós, muito especialmente a Maria Cristina Hoffmann, que está aqui com nós, e a todos vocês. Eu quisera agradecer primordialmente as autoridades do governo do Brasil, uma vez mais a Maria Cristina Andrade Hoffmann, em representação do diretor de DENATRAN, agentes do setor privado, setor público, setor acadêmico, ilustres convidados, e uma vez mais ao meu grande amigo Jean Todd, que é presidente da FIA, por seu apoio na organização deste importante evento. Eu quisera também agradecer a Fiesp, que agora é nosso parceiro aqui em São Paulo, e que nós agora temos aí um escritório com eles. Mas, mais importante, que a presença de cada um de vocês neste evento é um reconhecimento de um problema que afeta a todos e que juntos podemos corrigir. Antes de continuar, e para dar contexto à mensagem que o BIDI hoje deseja transmitir, convido-as a ver um breve videoclipe que mostra o perfil da América Latina em matéria de segurança rodoviária. Obrigado. 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 no vídeo, as cifras nos mostram que devemos estar preocupados. Nossos países têm uma taxa média de mortos por acidentes rodoviários de em torno a 17 por 100 mil habitantes. Isto é quase duas vezes mais que a média dos países de renda alta. Mais ou mais alarmante e que a tendência está aumentando. Em 2020, se não féramos capazes de revertir o comportamento atual, esta cifra poderia chegar a 30 por 100 mil habitantes. Em tal caso, a América Latina seria a região com as rodovias mais perigosas do planeta. Esta epidemia tem uma dimensão particularmente trágica. Os acidentes rodoviários são a principal causa de mortalidade entre jovens entre 15 e 29 anos. A Organização Mundial da Saúde estima que em 2015, os acidentes de trânsito serão a principal causa de morte prematura em capacitação física para as pessoas com mais de 5 anos de idade. A situação é alarmante, não só pelo sofrimento das famílias que perdem seus entes queridos, mas também pelos custos associados à incapacitação física dos que sobrevivem aos acidentes e aos gastos de atenção médica e reabilitação das vítimas, que em muitos casos seja o único sustento das famílias marginalizadas. Hoje, nos reunimos porque estamos convencidos que juntos podemos terminar com esta tragédia e porque sabemos que nossa tarefa que não podemos continuar adiante. felizmente, e em contraste com muitos outros males, sabemos exatamente o que devemos fazer para preveni-la. Conscientes disso, e em apoio à meta estabelecida pelas Naciones Unidas para a década da ação pela segurança rodoviária, OBIGI lançou em 2010 sua estratégia de segurança rodoviária. A estratégia do banco se fundamenta em três eixos. O primeiro, apoio aos governos no fortalecimento de suas capacidades institucionais e técnicas em matéria de segurança rodoviária. O segundo, a mobilização de recursos financeiros que apoiem os programas governamentais não tem através das operações do transporte. E terceiro, trabalhar com todos os setores para conscientizar a população. Com estes objetivos, o banco desenvolveu uma série de atividades, projetos e ferramentas para enfrentar o problema de segurança vial. Por exemplo, com a Asociación Española de Rodovia, elaboramos uma ferramenta online que facilita a identificação de deficiências e sugere a aplicação de medidas específicas para projetos de segurança rodoviária. Para este componente, estamos também colaborando com instituições acadêmicas com o fim de fomentar análises e disseminar as pesquisas dos factores que influem na segurança rodoviária na região. No caso do Brasil, em colaboração com a Fundação Dom Cabral, publicamos em forma conjunta a primeira de três pesquisas que analisam as causas dos acidentes nas rodovias do Brasil. Com uma taxa de 22 mortes por 100 mil habitantes, quatro vezes mais que nos países de renda alta, e mais de 48 mil mortes por ano, hoje o Brasil se situa em cima da média regional quanto à taxa de mortalidade por acidentes do trânsito. Uma situação preocupante que o governo está enfocando para fortalecer o setor de infraestrutura rodoviária. Nesse sentido, eu quero reconhecer o compromisso de CCR, a concessionária brasileira, que está colaborando com o Bigi no desenvolvimento de uma ferramenta inovadora chamada Highway Plus, e também por seu Programa Educativo de Segurança Rodoviária, Estrada para a Ciudadania, que chegou a mais de um e meio milhões de estudiantes. Agora, o Bigi e o FIA estão somando esforços para realizar ações que promuevam a segurança rodoviária na nossa região. Por exemplo, estamos colaborando na iniciativa LATIN-NCAP, um programa independente de avaliación de automóviles novos para a América Latina, cujo objetivo é oferecer aos consumidores avaliación de segurança vehicular independente e imparcial para carros novos. latest. O Bigi e o FIA está sendo utilizado LATIN-NCAP, e o FIA está sendo utilizado pela CINN-NCAP. E o FIA está sendo utilizada pela CINN-NCAP. Como viram, este programa visa não só incentivar os fabricantes a melhorar o desempenho de segurança dos veículos à venda em nossa região, mas também motivar os governos a aplicar as regulações necessárias para oferecer níveis de proteção eficientes aos seus usuários. O banco reconhece também que para uma mudança de magnitude necessária é indispensável coordenar os esforços e concentrar os recursos não só como instituições de governo, mas também com grupos do setor privado, sociedade civil e outros parceiros estratégicos para modificar o comportamento de população no sentido de responsabilidade rodoviária. Isto seria obtido através de ações específicas, como as que o BIDI implementa hoje em Haiti, onde lançou a campanha Faça a Su Suerte, Vias Seguras para Todos. Esta campanha, orientada principalmente para os jovens, foi feita em colaboração com parceiros como a USAID, a Organização Mundial de Migrações e o programa Vila Sésimo, e também o governo de Coreia. Nesta ocasião, eu quero também que aplaudamos com entusiasmo o fato de que dois reconhecidos pilotos de Fórmula 1, grande campeão Emerson Fittipaldi e Felipe Massa, que nos acompanham hoje, promovam a responsabilidade rodoviária que a cada um de nós cabe assumir. O Brasil tem sido, às décadas, um sócio muito importante do BIDI, e nós entusiasmo ver que as autoridades públicas e as sociedades civis do país estão apresentando muita atenção a este tema de segurança viária. O BIDI está pronto para apoiar e também para financiar as melhores ideias brasileiras para reduzir o índice de acidentes de trânsito na região. Confio em que este encontro nos permitirá também consolidar novas líneas de trabalho e de colaboração. E para concluir, como mencionei no princípio, este problema não é só do Brasil, pois afeta a toda a nossa região. Temos que nos concentrar na educação, nos concentramos e trabalhamos de forma conjunta com diferentes setores para criar um compromisso real que seja um compromisso de todos. Hoje reafirmo meu compromisso personal e o compromisso de BIDI como instituição para fazer minha parte, a nossa parte, em recuperar a segurança de nossas ruas. Convido a todos a fazer de sua parte para que nossas rodovias sejam lugares mais seguros. Muito obrigado. Ouvimos o presidente Moreno dizer que um componente-chave na estratégia de segurança de trânsito do Banco Interamericano de Desenvolvimento é a integração de parceiros e de grupos de interesses que, de maneira conjunta, possam produzir soluções inovadoras para reduzir o número e, principalmente, a severidade dos acidentes de trânsito. Por isso, vemos com muito prazer a colaboração da FIA, não somente em projetos tais como o Latin NCAP, como também nos esforços de conscientização da sociedade civil através de campanhas específicas como o Faça a Sua Parte, do BIDI e da FIA AFRS, Action for Road Safety, e as 10 regras de ouro da FIA.